Olá, minha amada! Hoje nós vamos aprender sobre Priscila, mais uma mulher da Bíblia com lições importantes e preciosas para mim e para você. O primeiro ponto que eu quero começar estudando com você sobre a vida de Priscila é a questão de que Priscila foi uma mulher que mudou muito de residência. Eu não sei como você encara mudança de residência. Para algumas mulheres mudar de residência é muito bom, faz muito bem, ela se anima para estar se enfrentando o novo, né? Só o processo mesmo na mudança tem mulher que gosta muito. Já tem outras mulheres que acham que a mudança é a pior coisa que pode acontecer. O fato de ter que estar mexendo com os móveis, levando daqui para ali, incomoda. Mas no caso de Priscila, a Bíblia menciona no mínimo três mudanças que essa mulher fez. E o interessante é que não era só de uma casa para outra. Ela mudou de Roma e foi para Corinto, onde ela encontrou o apóstolo Paulo. Depois ela sai de Corinto e vai para Éfeso, onde ela fica por um tempo e ali estabelece na igreja. E provavelmente ela mudou de Éfeso para Roma novamente. Então, imagine como deveria ser para essa mulher essas mudanças constantes. A primeira lição que ela ensina para mim e para você é que nós não devemos ser apegadas às nossas posses materiais. Claro que a gente tem que valorizar o que a gente tem, que a gente não pode querer que as nossas coisas estraguem. Não é isso. Mas a gente não pode ter o coração nas nossas coisas. Uma coisa interessante quando fala de Priscila na Bíblia é que sempre ela é mencionada junto com seu marido. Então, Priscila era uma mulher que exemplifica para nós o projeto de Deus por casamento, que é a união, a unidade, a amizade, a cooperação que havia entre eles. Eles sempre estavam juntos. E essas mudanças que ocorreram na vida de Priscila podem sim ter sido motivadas ou terem sido necessárias por conta do seu marido. Então, a gente observa que ela não fez resistência. O importante para ela era estar junto com o marido. E esse deve ser o meu e o desejo do seu coração. Muitas mulheres precisam realizar várias mudanças por conta do trabalho do esposo. E isso nem sempre é fácil para elas. A mudança requer realmente desprendimento. E Deus quer que nós sejamos assim. Porque Deus precisa de mulheres desprendidas para que ele possa usar. Além dessas qualidades de Priscila sobre o casamento, ela nos ensina uma coisa muito importante. A Bíblia fala que ela e o marido trabalhavam juntos no mesmo ofício. Eles trabalhavam construindo tendas. Eu quero fazer uma pergunta para você, minha amada. Como que se desenvolve o seu trabalho como seu marido? Não necessariamente vocês trabalhando juntos na mesma empresa ou no mesmo ofício, como era o caso de Áquila e Priscila. Mas, às vezes, quando vocês precisam realizar algum projeto dentro de casa, como você se dispõe a ajudar o seu marido? Será que quando vocês fazem alguma coisa juntos, é possível perceber o companheirismo e o seu apoio como auxiliadora? Ou a atenção acaba surgindo? Muitas mulheres, até pelo próprio temperamento, é muito difícil para elas trabalharem junto com o esposo quando o esposo tem um temperamento diferente e, claro, vai fazer as coisas diferente do jeito que ela faz porque eu acho que ninguém faz as coisas do jeito que nós fazemos. Cada um tem um jeito específico de fazer as coisas. E muitas mulheres simplesmente não conseguem auxiliar o marido em um trabalho juntos porque eles acabam brigando. Ela interfere demais, ela dá palpite demais, ela fala que o que ele está fazendo não é daquele jeito, não é certo, minha amada. Mesmo que seu esposo não esteja fazendo aquele trabalho da forma mais eficiente, da forma mais rápida que poderia ter sido feito, deixe que ele faça, deixe que ele lidere, deixe que ele realize o serviço dele e saiba assumir a sua função de estar ali para auxiliar, de cooperar com ele. E Priscila mostra isso para mim e para você. Imagina as tensões que eles viviam trabalhando juntos todos os dias no mesmo ofício. Mas eles estavam ali juntos. E outra lição de Priscila que nós vamos aprender, além dessas duas lições de não ser apegada às postos materiais, de estar apoiando o marido em tudo, inclusive no trabalho, nós vamos aprender com Priscila, que ela também foi uma mulher hospitaleira e eu fiquei surpresa com tantas vezes que essas mulheres que nós estamos aprendendo têm o dom, o chamado, a graça da hospitalidade. E Priscila hospeda o apóstolo Paulo em sua residência e eles ali podem aprender mais sobre Jesus com os ensinamentos do apóstolo Paulo. E o interessante é que Priscila e Águila receberam isso de forma tão abrangente que eles se propuseram a começar uma igreja em casa. Mesmo com os riscos naquela época, que era abrir uma igreja, que era receber alguém como Paulo em sua casa, eles fizeram isso. E Priscila não só abriu as portas de sua casa para que outras pessoas tivessem acesso à palavra, mas Priscila era uma discipuladora. Se você observar, e eu vou deixar a referência dos textos sobre Priscila lá no blog, você vai ver que um dia ela ouvia um homem chamado Apolo, que era extremamente versado nas coisas do Senhor, mas ele não tinha ainda o conhecimento pleno do Evangelho como ela tinha aprendido do apóstolo Paulo. E quando ela ouve aquele homem falar aquele ensino e perceber que ele precisava aprender mais, Priscila vai se colocar como discipuladora junto com seu marido, para ensinar aquele homem aquilo que ele ainda precisava aprender acerca do Evangelho. Então, minha amada, que essas lições de Priscila possam se envolver o meu e o teu coração, que nós estejamos despertadas para o discipular, principalmente outras mulheres. O livro de Tito, ele menciona que nós devemos ensinar as mulheres mais jovens a amar os seus maridos, a administrarem a sua casa. E quando fala de mulher mais jovem, não significa necessariamente na idade cronológica de cada uma. Você pode ser uma mulher jovem e ensinar uma mulher mais idosa no sentido de idade física, mas nas coisas do Senhor você tem mais experiência que ela. E o Senhor espera que você ajude essa nova mulher que está chegando na fé a aprender a fazer as coisas segundo o padrão de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, minha amada, eu espero muito que você abrace esses princípios de Priscila. Eu também vou deixar aqui abaixo no box de informação um post que eu já fiz há algum tempo no blog falando sobre Priscila para que você possa aprender um pouco mais e, claro, o questionário que acompanha cada um dos nossos estudos. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau!